A Secretaria de Administração Penitenciária realizou uma revista detalhada na unidade prisional de Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Celulares, carregadores e armas artesanais foram encontrados. A revista teve o apoio do 9º Batalhão de Polícia Militar e foi feita depois que fotos de dois detentos dentro de uma das celas da unidade circularam em redes sociais. Segundo a CEAP, os internos vão responder ao Conselho de Disciplina e terão visitas suspensas por 30 dias. Na madrugada desta segunda-feira, a Associação de Surdos de Manaus, no Alvorada, foi arrombada. Aparelhos eletrônicos e produtos de limpeza foram levados. A associação foi arrombada pela sexta vez. Os suspeitos quebraram o telhado e entraram pelo forro. Eles chegaram a entrar na tesouraria, mas não havia dinheiro guardado. Vim trazer meu filho de manhã, que ele fica aqui, eu sou mãe do Tiago, ele trabalha aqui e chegamos aqui e a gente deparou com um assalto que foi feito. Todas as salas da Associação de Surdos de Manaus foram reviradas. Uma televisão de 42 polegadas, impressora e materiais de limpeza foram levados. A associação atende mil deficientes auditivos. A Associação Asmã, ela é uma associação que ela é muito preocupada com agora com a segurança, com o apoio do governo, da prefeitura, aqui para o desenvolvimento dessas atividades na associação. E são os poucos materiais que nós temos para muito trabalho. Na manhã desta segunda-feira, os coordenadores da associação reuniram com o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, para pedir ajuda nas investigações. O material escolar está mais caro e o movimento nas livrarias da capital também já está maior. Na hora de comprar o material escolar, você procura por preço ou qualidade? Qualidade. Importa o preço? Não. Esses de figurinha é muito caro, então a gente escolhe um que é mais acessível, entendeu? Por mais que as crianças gostem do personalizado, entendeu? Mas é o que cabe no bolso. A qualidade, porque eu gosto de coisa boa, né? E o preço também. É, com a mãe ou pai nunca sonhou com essa combinação perfeita, qualidade e preço. É, mas isso tem se tornado cada vez mais difícil por conta do aumento no material escolar. Mas essa loja aqui no centro de Manaus espera um aumento de 5% em relação ao ano passado. Os preços dos materiais, como cadernos, variam. Os mais simples saem por 4 reais. Já os de capa dura e personalizados podem chegar a 30 reais. Os lápis comuns custam 60 centavos, mas se você quiser gastar um pouco mais, tem essa lapiseira de quase 8 reais. Seu Manuel tomou um susto com o preço do apontador, 3 reais e 90 centavos. Tem que pesquisar e ir atrás mesmo, porque está muito caro aqui. Ele e a esposa vieram comprar o material dos dois filhos. Esse ano deu um salto nos preços, a crise com a subida do dólar e principalmente os produtos importados. Mas a gente tem que diminuir a lista, enxugar a lista para conseguir levar o produto com qualidade. Nessa loja, também no centro, os livros são os mais procurados. A expectativa de vendas é tentar igualar os números do ano passado, mesmo com aumento este ano de 5% no valor do produto. Apesar do movimento ainda estar muito tímido, o movimento no centro, no comércio em si, entendeu? A nossa expectativa é de melhoria, com certeza. Além do material escolar, Suziane tem que ajustar o orçamento com o novo preço da mensalidade. E quando junta tudo... Tem aumentado os preços, sim, em todos os cantos. Mas vale a pena investir na educação? Com certeza, é fundamental. Com tantas opções e preços, fica difícil escolher o mais acessível. Mas se depender da Poliana e da Nicole, elas já sabem o que querem levar. A qualidade das canetas, a durabilidade. Caneta. É, e lápis de cor. E o paizão já tem uma ideia de quanto esse gasto vai pesar no bolso. O choque, quando eu receber a conta, é que eu vou ter o choque da realidade. Os moradores do bairro da Paz estão preocupados. Eles dizem existir focos do mosquito Aedes aegypti nos carros abandonados no parqueamento do Manaus Trans e SMTU. A área abandonada é da prefeitura. Ela serve de depósito para mais de 100 veículos apreendidos em fiscalizações de trânsito. O mato alto, o lixo acumulado e a água parada deixaram a vizinhança em alerta. O pátio fica bem perto de casas, como a do seu Raimundo, que do muro vê o problema se agravar a cada dia. Esse problema não é novo. Esse problema já é antigo. Antigo e ninguém não toma as providências. Para ele, é um criadouro do mosquito Aedes aegypti a céu aberto. E faz tempo que ele não vê nenhuma ação por aqui. Daqui a três dias você vê que os quintais estão sendo limpos. E vocês mandando gente para Lelua a carro. Que Lelua, tira isso daqui, por amor de Deus, cara. Os moradores colocaram telas nas janelas e o parqueamento fica a poucos metros dessa creche. Trabalha com criança também, cuida tudo direitinho. E vai fazendo até em casa também, botando as de vasilha e tudo, de vasos. Mas preocupação, porque é muito perigoso, né? Em dezembro, a Fundação de Vigilância em Saúde notificou 47 casos de dengue e 12 casos confirmados de zika vírus na capital. 68 suspeitos são monitorados. 11 pacientes são gestantes. Os depósitos sem tampa no interior, e aí compreende a questão das caixas d'água, a questão dos camburões, dos tonéis. Realmente é o principal problema para funcionar como criador do mosquito da dengue. A Fundação de Vigilância em Saúde começou a distribuir capas para caixas d'água. 10 mil ao todo. É uma forma de evitar que os depósitos se transformem em criadouros. Uma área que tem mais, que é a parte onde não tem água todos os dias, né? Que é a parte da Zona Norte, Zona Leste de Manaus. A capa não substitui os outros cuidados. Não deixa nada que acumule água, senão o mosquitinho vem, deposita os ovos e começa a proliferar o índice de vestação do vetor. As medidas precisam ser tomadas dentro e fora de casa. Até mesmo com o lixo. Ele precisa ser armazenado da forma correta, enquanto o carro coletor não passa. Nessa época de chuva, o cuidado tem que ser redobrado. É preciso tampar as garrafas de refrigerante, lacrar as sacolas e só colocar o lixo quando o carro estiver próximo de passar. Os moradores do bairro da Paz têm feito isso. Mas a cena do parqueamento é de desanimar qualquer um. Em nota, o Manaus Trans informou que o parqueamento está desativado desde o mês de outubro. Os veículos que ainda estão lá serão retirados e leiloados até o mês de março. Já a Secretaria de Saúde informou que vai fazer uma borrifação com inseticida na área amanhã. Denúncias também podem ser feitas pelo número 0800-280-8280. Faz um ano que um grave acidente na BR-174 tirou a vida de duas jovens. Brenda Batista e Raíssa Claudino tinham 21 anos. Para as famílias, uma perda irreparável, que deveria ser ao menos transformada em justiça. Mas a demora na conclusão do inquérito e o julgamento do responsável ainda persistem. 3 de janeiro de 2015. Rodovia BR-174, quilômetro 55. A volta de um passeio se transforma em tragédia. O motorista do carro perde o controle e bate em um barranco. O veículo cai em uma cratera com sete pessoas dentro. Brenda Braga Batista de Souza e Raíssa Rossi Brito Claudino não resistem aos ferimentos e morrem. Mais tarde, o relato de um agente da Polícia Rodoviária Federal, o trabalho de perícia e o testemunho dos ocupantes do carro concordavam em um aspecto. Tiago Fisch, o motorista, havia consumido bebida alcoólica e isso pode ter sido determinante para o acidente. Eu bebi, ele bebeu, uma turma bebeu, nós três estávamos bebendo cerveja, entendeu? Isso não é discutível, entendeu? A gente foi para lá, justamente, comprou umas cervejas, sentou lá no... Tinha um córrego, né? Um quilômetro 24, né? A gente ficou lá durante... Eu não lembro mais a mesma hora que chegou, acho que umas 10 horas, 10, 10 e pouco da manhã. E até umas 3 horas a gente ficou bebendo ali. O inquérito foi conduzido pela especializada em acidentes de trânsito e Tiago indiciado. As testemunhas falaram, nos seus depoimentos, que o rapaz estava realmente... Tinha bebido, né? Então, nós observamos tudo isso, outras testemunhas, e diante disso, nós colocamos como homicídio culposo, qualificado. A qualificadora é justamente a bebida que tinha tomado. Um ano depois, as famílias ainda lutam para que o caso não caia no esquecimento. O processo segue agora em sigilo na vara de trânsito do Fórum Enoque Reis. A audiência de instrução e julgamento já está marcada para o dia 25 de abril. É muito complicada a nossa justiça. É muito lenta. Ela é vagarosa demais e isso também maltrata muito. Porque a gente tem que ficar todo dia, todo dia batendo na mesma tecla, todo dia indo atrás. Todo dia tentando resolver. Todo dia puxando para que não caia no esquecimento. O que eu vejo nisso? É até um tempo de você parar, de esfriar o caso, de esquecer mesmo. Mas só que a gente não esquece. A gente está o tempo todo em cima, buscando saber o que está acontecendo. Fui atrás das senhas. Eu tenho as senhas para acompanhar o processo também. Eu não deixo. Já até me disseram, tem que deixar que a justiça faz. Se deixar que a justiça faz, nada sai. Logo após o acidente, também foi constatado que Tiago Fisch estava com o direito de dirigir suspenso pelo Detran. O motorista havia cometido várias irregularidades de trânsito e o excesso de velocidade era a infração mais comum. O mais grave ainda, tinha habilitação, ela estava suspensa, estava dirigindo sem poder fazê-lo. Com isso, quando chegar para o Detran a documentação, a perícia da pessoa da velha federal, a habilitação desse cidadão será cassada, porque estava dirigindo já com a habilitação suspensa. Hoje, as famílias se reúnem em uma missa para lembrar os 12 meses sem as jovens. Uma dor sem explicação que não diminui com o tempo, mas que aumenta o sentimento de justiça para que mais um crime de trânsito não fique na impunidade. Continua sendo muito difícil. É uma perda que ela não para, ela não diminui. Se você bebe, assumiu a direção, matou alguém, é crime. Então, qual a dificuldade de julgar um crime de trânsito? O Jornal em Tempo termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima noite e até amanhã.